Música Entra uma por uma, viu gente? Primeiro uma, vai, depois volta, pronto, pode irritar, olha lá! Esse é o traje da Simone, Avenida Canário, 1023, 1023, gente! Agora nós temos a Mário Amoroso, também com traje da Simone, Canário, 1023. Também, Amanda, Amanda, espera um pouquinho, Amanda, deixa a outra voltar, olha aí, gente! Lá tem roupa para todos os gostos, viu? Roupa de festa não te dá trabalho, não, você escolhe aquilo que você deseja. Lindo, maravilhoso! Agora, Amanda Palermo, também com vestido lindo da Simone, olha aí, ó! Música Isso! Vem aqui, Amanda Palermo, vem aqui, vem cá, vem cá! Bom, agora vamos as três, vai lá! As três, uma atrás da outra, vamos lá, encerra! Vamos encerrar esse desfile maravilhoso da Simone! Gente, palmas para a grife da Simone! Vocês têm que visitar a loja! Vocês não imaginam o que vocês encontram nessa loja! O atendimento é perfeito, muito perfeito! Agora, nós vamos trazer... Ah, tem mais uma! Aí, trouxe a nome? A Laila! A Laila também, olha aí, gente! A Laila também! Tá com traje da Simone! Olha aí! Bonito! Palma para a Laila! Música Mulher é Mulher! Canário 1023! Bom, gente, nós vamos trazer... Agora, eu poderia desfilar a grife da Maria Aparecida Ribeiro, né, gente? Olha aqui, ó! É, Maria Aparecida Ribeiro, ó! Minha irmã, hein? Não cobrou nada, hein? Não cobrou nada, essa foi a vantagem! Bom, agora, além da vantagem também do vestido ser lindo, Vamos trazer agora mais um vestido de Maria Aparecida Ribeiro É, que lindo, maravilhoso, de noiva! Só que a nossa candidata vencedora do concurso Estilo Mulher Não quis pôr a grinalda, porque ela já é casada Mas olha só, olha que lindo! Maria Aparecida Ribeiro Olha o traje, maravilhoso! Parabéns! Linda! Linda Josiane! Olha, gente! Esse é um vestido de noiva! Dá vontade de até casar de novo! Olha que lindo! Tem mais ainda? Ó! Certo! Muito bonito! Bom, a Josiane volta daqui a pouco com mais um traje de Maria Aparecida Ribeiro